Agora, exatamente, né, porque você conhece o Blocks Fruits, atualizou exatamente 8 horas, né, o Blocks Fruits teve uma mini update, a update de Halloween, definitivamente a atualização de Halloween. Estou entrando aqui agora pra poder mostrar para os senhores e... o que que... peraí, cadê meu item? Ah tá, que susto, achei que meu item não tinha sido, né, arrumado. E bom, a gente sabe que algumas coisas foram atualizadas, né, principalmente que teve o rework de uma fruta nova, e será que a Dragão mudou? Não, a Dragão não mudou, né, então eu já tô ouvindo ver aqui, né, porque quem sabe aí mudou alguma coisa. Deixa eu ver aqui a Spirit, a Spirit também... a Spirit tinha mudado, né, a gente lembra da Spirit? Pera, deixa eu ver se tem outra. Ah, essa daqui tinha mudado? Não, não tinha... não tinha mudado, enfim. Eu acho que só a Revive, né, ela teve uma mudança drástica, né, foi a fruta que realmente mudou, né, inclusive... Deixa eu já vir aqui junto... peraí, deixa eu só ver uma coisa aqui antes, é... aí eu acabei de perder meu TP. A Revive, ela mudou, tá? Cadê ela? Ela tá com o nome de Ghost. Oxi, pera, eu não tinha... pera, eu tenho ela, cadê ela? Aqui, ó. Será que ela se manteve no mesmo preço? Hum... não sei. Primeiramente, vamos vir aqui pro... pro... pro nosso querido... é... cast... não, não é castelo. Cadê? Barco assombrado. Cadê assombrado? Pronto, achei, porque o evento de Halloween é aqui, né? Então, antes de tudo, deixa eu vir aqui já na loja. Olha, a fantasma tá com preço mais... cara, as frutas, elas tão com preço mais barato? Ou isso daqui a gente compra fruta física? Porque... produto para você ou para um amigo. Comprar. Mas eu já tenho a fantasma. Oxi... tá, eu não sei se ela tá com preço mais interessante. Deixa eu ver isso aqui agora. Eu acho que eu não tenho a do gelo. Deixa eu dar uma olhada... pra ver se ela tá... diferente, né? Cadê? More fruits. Vamos ver aqui a do gelo. 750. Não, tá o mesmo preço, né? Tipo, acho que não mudou nada realmente. Ó, ela mudou o... o... a imagem e ela tá mais cara, tá? Só que como eu já tinha o revive, agora eu tô safe, né? Vamos ver quanto de maestria ela tá. Eu não lembro se eu tenho todas as habilidades. Ah, falta uma aqui pra gente poder liberar, né? Caramba, isso aqui é doideira. E agora, antes, né? Já falando, a gente sabe que foram adicionados... Tipo, tem um novo evento, que esse evento eu vou atrás pra vocês depois, né? Mas, assim, agora a gente tá tendo um evento de bônus. Onde a gente pode farmar bônus, mas, ó... Nossa, que da hora! Ó, esse ataque... meu Deus do céu, é outra... ó! Caramba, que opelana! Nossa, mano, ó, a revive tá muito good! Caraca, véi! Nossa, olha como ela tá good! Caraca! E agora, rapaziada, a gente tá tendo um evento de bônus, né? Então, tipo assim, agora tem chance da gente conseguir... É... Uma fruta, né? 8% de chance de vir uma fruta ali. E tem o baú... Que ele... Que ele vem amaldiçoado, né? Que já já eu vou mostrar pra vocês. Então, existe a chance de vir esse baú amaldiçoado. Que ele dropa bônus. Então, basicamente é isso. Tá tendo esse evento de bônus. E, cara, eu tô surpresaço... Cadê? Eu não tô... Não tive sorte de aparecer nenhum baú. O baú que vem, ele é um baú amaldiçoado. Ele é um baú que ele tá todo... Todo com uma fumaça preta. Então, deixa eu ver se eu encontro algum aqui pra poder mostrar pra vocês. Eu não lembro se aqui tinha baú. É... Que esse baú, ele tá dropando bônus, né? E, além disso, quando você pega ele, vem três inimigos pra você derrotar. E eles também dropam bônus, tá? Mas aí você precisa encontrar esse baú amaldiçoado. Que é esse baú todo em preto. Cara, eu tive azar de não ter encontrado nenhum baú aqui. Enfim, depois eu vejo de voltar lá pra ilha do... Da... A ilha da tartaruga, que lá tem mais coisa. Cara, eu tô vendo se tem algum baú aqui. Não tô tendo sorte, não. Vamos terminar... De pegar as habilidades... Ah, ó o voo. Dá dano? Não dá. Mas será que tem limite igual o outro? Porque a gente sabe que antes, tipo, tinha... Uma hora acabava o voo. Será que o voo agora é infinito? Vamos ver. Cara, eu tô achando que o voo agora é infinito. Cara, ficou, tipo, infinitas vezes mais bonito isso daqui. Tipo, infinitamente mais bonito. Será que quando a gente para... Hum, talvez pode ser que não dá um dano. Ó, todas as habilidades, tirando o Z, ficaram de segurar. Então, tipo, mano... Ah não, essa daqui não ficou. Ó, a C ficou. A gente pode ficar, tipo... Ela funciona igual o... Aquele ataque da Light Despertada. Que da hora, mano. Que da hora. E vamos ver se o voo tá dando dano quando... Ai, eu errei. Cara, que doideira, mano. Que doideira. Muito legal isso aqui. Toma. Nossa, que ficou lindo. Essa fruta não tá escrito. Ó, a gente ganhou... A... O new título. O Dead Lord. Hum, acho que deve ter alguma coisa a ver com a nova fruta aí, né? A gente pode chamar de nova, porque, mano... Comparado ao que a Ghost era... Não tem nem comparação. É porque a gente tem que lembrar que era Revive, né? Agora que é Ghost. Enfim, deixa eu ver se o voo dá dano. Não, o voo não dá dano na explosão. Peraí, o que foi isso? Oxi. Ah, essa fruta, ela congela. Cara, mano. Que negócio sensacional, tá? Não, mano. Não tem o que falar. Ela não tem clique. Mas quem precisa de clique, né, mano? Vamos só terminar de farmar ela aqui. Deixa eu pegar aqui a Sanguine. Arte. Que esse estilo de luta aqui, ele tá sensacional. Cara, olha essa habilidade pra poder farmar isso aqui. Pô, se ela... Hum... Se ela fosse uma Logia, mano. Isso aqui seria... Ridiculamente roubado. Ó, aqui, ó. Achei o baú. Esse aqui é o baú escuro que eu falei pra vocês, ó. Olha como ele é. Tipo, mano, ele é Dark, Darkzão mesmo. Aí você pega ele, ele aparece os esqueletinhos aqui, ó. Pra você derrotar. Deixa eu ver que level que eles são. 2.550. Eles são level máximo. Aí você derrota eles tranquilamente. E eles dropam um bone. Não dropa tanto maestria, mas eles derrotam... Eles dropam de 6 a 8 ossos, né? Então você pode derrotar eles aí e ganhar um pouco mais de ossos. É... Provavelmente esse evento só vai durar até a próxima atualização. Então logo, logo eles tiram. Até porque, mano, a gente sabe que as atualizações, elas estão vindo aqui no box. Ô, duas atualizações, cara. O que que tá acontecendo? O que que os ADM estão tomando aí que eu quero saber, mano? Os cara... Os cara tirou a barriga da miséria, hein, mano? Decidiram realmente fazer o rolê. E outra coisa. Eu tô terminando de upar aqui rapidinho. Pra gente poder testar uma coisa, né? Vocês estão ligados? O que que é? Só falta mais 2... É... 3 levels de maestria. Eu acho que a gente pega aqui agora. E pronto. 152 de maestria. Agora a gente ganhou o Ghostbusters, né? Nossa! Que isso? É roubado. É roubado. Eles usam as habil... Mentira! Mentira! Ah, nem... Mano, nem lascando. Essa é a fruta mais roubada que existe. Ridiculamente ridícula, cara. Ridiculamente ridícula. Mas o que que vocês querem ver, né? É o que eu vou deixar acontecer aqui agora. Onde quando a gente morre, a gente revive, né? E a gente fica desse jeito aqui, ó. Caramba, que da hora, mano. Simplesmente os caras lançam a fruta pra vender. Porque, pô, virou a melhor fruta do jogo. Sem sombra de dúvidas. Sombra, Ghost. Enfim, mano. Ficou do caramba. Não tem nem o que falar. Melhor fruta do jogo. Cara, olha isso aqui. Eu e meus parças. Vou falar o quê? Melhor fruta do jogo.